No fim de semana, a polícia militar apreendeu drogas e armas de fogo em Guarapari. Veja os detalhes no caso de polícia. A primeira apreensão aconteceu na tarde de sábado. Policiais militares patrulhavam pelo bairro Santa Mônica quando perceberam um homem jogando um embrulho no quintal de uma casa. Os militares abordaram o suspeito de 33 anos e o mesmo confessou que havia drogas dentro da sacola e que o imóvel era usado para guardar entorpecentes. No local, a PM encontrou 98 pinos de cocaína, um revólver calibre .38, 20 munições e R$ 275 em dinheiro. O suspeito acabou detido e encaminhado para o DPJ da cidade, juntamente com o material apreendido. Também no sábado, uma menor foi apreendida vendendo drogas no bairro Itapebuçu. Com ela, a PM encontrou 58 pedras de craque, 65 pinos de cocaína, 27 buchas de rachixe. A adolescente foi apreendida e encaminhada até a delegacia da cidade. Ainda no sábado, policiais militares patrulhavam pelo bairro Aeroporto quando avistaram um homem de 31 anos em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Com ele, os militares encontraram um revólver calibre .22. E não acabou não. Na noite deste domingo, um homem de 42 anos foi detido com drogas no bairro Jardim Boa Vista. Com ele, os militares encontraram 32 pedras de craque e 28 papelotes de cocaína, vasto material para o embalo dos entorpecentes. Segundo a polícia, o suspeito vendia drogas na região. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.